Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com mais um vídeo da nossa série Minecraft, o Aventureiro, pessoal! E vocês vão se perguntar, raposa, por que você tá com essa roupa muito doida aí? Então, pessoal, é porque essa roupa aí... Eu fui lá na nossa farm de mobs ganhar um pouco de XP pra encantar os meus itens aqui. E aí que tava lá essas armaduras sobrando, eu não queria gastar os meus recursos e aí eu peguei elas pra usar por enquanto, né? É uma proteção a mais aí, eu não quero gastar meus recursos agora não. E, pessoal, qual que vai ser a missão do dia de hoje? A missão do dia de hoje vai ser um pouco mais fácil, talvez um pouco mais trabalhosa, no sentido que eu vou ter que colocar muito bloco, tá? Não tem a ver com a nossa casa, calma, já vou explicar, tá? Mas vai ser uma missão um pouco mais fácil do que mexer na casa. Hoje, pessoal, a gente não vai continuar a terminar a nossa casa que já tá quase no fim. Eu só preciso levantar mais dois andares aqui, que vai ficar bem grande, né? E vocês falaram, raposa, constrói uma piscina. Sim, pessoal, vai ter uma piscina lá no último andar, tá? No último andar vai ter uma piscina, vai ficar muito legal o último andar. Então, a gente hoje, pessoal, não vamos mexer na nossa casa, tá? A gente não vai mexer porque alguns de vocês falaram, raposa, os episódios agora tá só na sua casa aí, tá muito parado, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai viver várias aventuras hoje. Hoje a gente vai para o Nether. Pessoal, o que a gente vai fazer? Qual vai ser a missão de hoje? Vai ser colocar um trem, um trem no Nether. A gente vai fazer um trem no Nether. Eu não falei pra vocês que eu tô precisando de trilho lá no Nether pra andar mais rápido? Então, a gente vai fazer isso hoje, então, pra dar uma variada aí nos episódios, né? E aí, no próximo, a gente continua terminando a nossa casa, né? E, bom, pessoal, o que que vai precisar aí pra gente fazer o nosso trem, o nosso trilho lá no Nether? Vamos precisar de trilho. Eu vou ter que fazer trilho. E para fazer os trilhos, eu vou precisar de madeira. Só que eu acho que a madeira eu deixei tudo na casa nova, poxa. Deixa eu só olhar aqui os recursos que eu já tenho por aqui, né? Tá, aqui não tem nada de interessante. Tem o carrinho, tem o carrinho, né? Vou precisar do carrinho. Beleza, carrinho, o que mais? Volta pra cá. Deixa eu ver aqui nesses últimos. Nesses últimos aqui, só tem nada. Não tem nada. E aqui tem mais um carrinho. Eu vou levar mais um carrinho. Trilho detector. Não sei pra que serve isso aí. Não vou levar, ainda não sei. Eu sei que pra ele andar mais rápido, eu vou precisar de trilho elétrico e o trilho comum, né? Eu vou precisar de mais pedra lá no Nether, né? Vou precisar de mais pedra lá. Porque tem aquele nosso corredor principal, pessoal, que eu vou ter que expandir ele. Ele tá muito pequenininho e aí não vai dar pra colocar... Eu acho que não vai dar. Vou tentar colocar sem ter que expandir ele, porque senão vai dar um trabalhão, né? Mas se não, eu vou ter que expandir ele um pouco, né? Vou precisar de tochas de redstone, né? Vou pegar um bocado de redstone aqui, de tocha de redstone. Muito bem. Vou precisar de o que mais? Deixa eu ver aqui. Gravetos. Muito graveto. Barra de ferro. Pessoal, eu tô coletando muito ferro. Olha só quanto diamante eu já achei. Eu tô coletando muito ferro e ouro também. Por quê? Porque eu tô fazendo a mineração agora de um jeito mais fácil. Inclusive, eu vou até passar essa dica pra vocês agora mesmo. Deixa eu só pegar os itens que eu preciso aqui. Olha só. Mais trilho. Eu tenho que organizar esse inventário aqui, pessoal. Tá muito bagunçado esse inventário. Sério, eu tenho que organizar isso aqui de algum jeito. E por isso que eu preciso ir pra casa nova logo, que eu vou organizar o inventário lá, tá? Olha só, eu tenho até uma picareta de diamante aqui vagando aqui. Eu nem sabia que eu tinha ela. Beleza. Tá, por enquanto é isso. Eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu levar tudo, eu vou colocar tudo aqui, ó. Já dentro aqui do baú do fim, né? Que ele já teletransporta tudo pra lá, né? Assim eu posso carregar mais itens se eu precisar. Deixa eu ver aqui. Tem mais pedra aqui. Eu vou pegar essas pedras que estão aqui avulsas, né? Vou pegar elas e essas headstones também que estão avulsas aqui. E a minha picareta de diamante, né? Belezinha. Vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês uma dica muito útil, ó. Tá anoitecendo, não tô nem aí. Eu sou aventureiro, não tenho medo do perigo, não. Vamos lá, ó. Vocês lembram que aqui do lado da minha casa eu fiz uma... Uma estação, uma mina aqui, ó. Própria pra escavar aqui recursos que eu precise, né? Deixa eu olhar pra um lado e pro outro. Porque pode ter mobs aqui, ó. O que que eu tô fazendo, pessoal? Olha só o tamanho dessa área. Olha só. Eu tô minerando direto, sem parar, pra todos os lados aqui, ó. Olha só aqui no desenho do mapa o tanto que eu já abri aqui, ó. É muito grande essa área. Olha só. Tá vendo? E aí, o que que eu fiz, pessoal? Eu vi num vídeo de outro canal que na... Se você chegar na camada 6 e procurar para os lados, né? Na camada 6. Na camada 6 é muito mais fácil de achar diamante do que na camada 11, né? Que a maioria falou que entre a camada 11 e 13 é fácil de achar diamante. Pessoal, eu discordo porque eu segui a dica do outro menino de outro canal aí que eu assisti que na camada 6 é mais fácil. Então, o que que eu fiz? Eu desci até a camada 5, né? Eu tô na camada 5. E aí, da camada 5, eu cavo, ó. Aqui seria... Aqui é a camada 5, 6 e 7. Então, eu cavo 3 de altura. Então, assim, eu vou fazendo corredores, ó. A cada 2, ó. Por que eu faço 2, ó? Porque eu cavo aqui esse corredor inteiro, entendeu? Esse corredor inteiro. Aqui não dá pra tirar essa redstone porque tem lava aqui. Depois eu vou dar um jeito de tirar essa lava daí. Olha só. Eu cavo 2. Por quê, ó? Porque desse lado, pessoal, eu consigo ver os... Os minérios que tiver desse lado, certo? E desse lado aqui, não dá pra ver. Então, eu cavo desse lado, que aí dá pra ver os minérios desse lado e desse lado. E assim, eu não preciso ficar cavando tudo, né? Pra achar minério. Então, eu cavo esse corredor, passo 1, 2 blocos, cavo outro corredor. Passo 1, 2 blocos, cavo outro corredor. E assim, eu vou achando os minérios muito mais fácil, pessoal. Muito mais fácil mesmo. Olha só. Tanto que tem aqui, ó. Pra pegar ainda, né? Então, essa é a dica aí do Raposa pra vocês. Pra vocês acharem minérios mais fácil, né? Desce até a camada 5 e faz corredores de 2 em 2, ó. Passa 2, faz corredor. Passa 2, faz corredor. Mas, faça uma área determinada. Por exemplo, eu vou fazer um corredor de, sei lá, 60 blocos até o final, né? E aí, você vai fazendo esses corredores de 2 em 2, tá? Fica aí a minha dica pra vocês acharem minério mais fácil. Ah, e eu tô com uma picareta que eu encantei aqui de prata, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que ela tá com eficiência nível 4, inquebrável nível 3 e fortuna nível 3, pessoal. Essa fortuna nível 3 é muito bom. Muito bom mesmo. Por quê? Porque ao invés de eu achar, por exemplo, quando eu quebrar um bloco de diamante, ao invés de eu achar um único diamante, às vezes eu acho 3 diamantes de uma vez só. Foi assim que eu consegui aquela quantidade de diamante que eu tô lá, que eu tô com 19, né? Foi assim que eu achei tanto diamante. Porque ao invés de eu quebrar um bloco de diamante e achar um só, com esse fortuna 3, eu acho muito mais, né? Claro que vai dar sorte, né? Vai dar sorte. Ele aumenta a sua sorte de achar mais diamante de uma vez e deixa eu sair correndo que tem mob aqui. Tenho certeza que tem mob aqui. Bom, eu acho que eu já tô... Não, eu não tô com todos os itens que eu preciso. Então deixa eu dormir, que eu vou precisar da madeira que tá lá na outra casa, né? Então eu vou dormir aqui pra gente não correr perigo, né? Não quero correr perigo, apesar de eu ser um aventureiro muito doido. Eu não quero correr perigo, não. E vamos lá pegar a madeira e partir o Nether, pessoal. Vou fazer um episódio aqui dinâmico e rápido aqui pra vocês, ó. E os meus episódios... Eu me comunico tanto com vocês os meus episódios. Vocês gostam tanto disso que, olha só, eu já tô com 8 minutos de gravação ali, ó. Vamos lá, deixa eu vir aqui pegar a madeira, né? A gente vai terminar a casa. Eu gostei muito desse corredor, eu gostei muito. Vocês falaram que precisa ter madeira aqui perto pra a folha não se desfazer, mas não precisa não, pessoal. Ela não se desfaz porque eu coletei ela através da tesoura, né? Então ela não se desfaz, ela fica como sendo um enfeite, né? Beleza, eu vou precisar de madeira, né? Vou pegar aqui toda a madeira disponível que eu tiver. Beleza. E... Só. Acho que é só. Beleza, acho que isso aí já vai dar pra gente fazer os trilhos necessários lá que a gente vai precisar, né, pessoal? Então, partiu Nether agora, hein? Partiu Nether. Oi, cavalinhos. Tudo bem aí com vocês? Tudo bem? Beleza. Oi, Nether. Olá, vamos para o Nether de novo. Aventuras no Nether. Simbora. Prontinho, já chegamos aqui no Nether, pessoal, e hoje o episódio vai ter que ser dinâmico. Já tem aqui a nossa craft table e vamos lá pegar aqui o que a gente vai precisar. Vamos precisar fazer trilhos elétricos, né? Trilhos elétricos. E também fazer trilhos normais, pessoal. Esses trilhos comuns, né? Antes eu vou precisar de muito graveto. Beleza. Vamos lá. Como é que faz o trilho, raposa? Muito simples, rapaz. Você vai fazer o seguinte, ó. Pera aí que eu já fiz errado. Não, tá certo, mas... Pera aí. Você vai entender porque que tá errado. Beleza, ó. Porque eu vou dividir assim, ó. Vou colocar essa parte aqui desse lado. E essa parte aqui desse lado. Beleza. E vou colocar o graveto no meio. Agora vai dar aqui, ó. Meu Deus, cara. Vai dar muito trilho. Minha nossa. Será que eu vou precisar de tanto trilho assim? Ah, não sei. Vou fazer um monte de trilho. Beleza. E agora, pessoal. Pra fazer o trilho elétrico é assim, ó. Vou dividir aqui o ouro, tá? Vou colocar aqui ouro desse lado. Ouro desse lado. Aqui no meio acho que é o graveto. Aqui embaixo é o redstone. Isso mesmo, garoto. Eu tô esperto, pessoal. Beleza. Eu vou fazer o máximo. Olha só. Deu 60 trilhos elétricos. Eu acho que talvez seja a quantidade aí que a gente vai precisar mesmo, né? Beleza. Eu vou colocar um monte de trilho comum e elétrico aqui na minha mão já de uma vez, né? E agora, bora lá começar isso aqui. Ah, não. Pera aí. Tá faltando uma coisa. Eu vou precisar de um bloco pra gente parar a chegada do trem, né? Do trem, do trilho, né? Deixa eu tirar a pá que eu não vou usar aqui. Eita, garoto. Calma aí. Bora lá, pessoal. Agora, olha só. Caraca, tá cheio de zombie pigma aqui. Ô, zombie pigma, sai daqui. Sai daqui, ó. É bom que eu já dropo o pepita de ouro aqui com ele, né? Deixa eu ver se vai dar certo pra fazer o seguinte aqui, pessoal. Olha só. Vamos primeiro testar o seguinte. Eu vou colocar um trilho elétrico aqui. Certo? E vou... Ah, faltou a tocha de redstone. Tocha de redstone. Beleza. Eu vou fazer aqui um bocado de tocha de redstone. Tá. Tá bom por enquanto. Deixa eu colocar a tocha de redstone na minha mão também. E sim, bora lá. A tocha de redstone, pessoal, vai servir para ativar, ó. Não dá pra colocar aqui. Será que... Olha só. Ah, não vai precisar expandir não, pessoal. Vai dar pra colocar aqui em cima e vai ativar o trilho. Beleza. Então assim fica mais fácil pra mim, né? Tá. Deixa eu colocar o trilho aqui. E ele vai vir até aqui, né? Vou colocar esse bloco aqui só pra parar o carrinho, né? E aqui... Será que eu já coloco um trilho elétrico aqui? Acho que eu... Na verdade, eu vou colocar o trilho elétrico aqui, ó. Calma aí. Tocha de redstone. Volta. Você também volta pra minha mão, tá? Beleza. Eu vou calcular aqui, pessoal. Vou colocar aqui no terceiro. Porque ele... Assim que eu der um impulso, né? Ele já vai se ativar sozinho, né? Aqui, ao invés de ficar essa tocha aqui, eu vou colocar de redstone. Beleza. Já vai ativar o trilho. E agora, pessoal, vamos fazer uma contagem aqui, ó. Tem um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez. E aí, o próximo a gente coloca elétrico. Porque assim, a gente não fica gastando muito trilho elétrico. Porque a gente não tem muito dele, né? Deixa eu até fazer um teste e ver se vai dar o impulso necessário pra gente andar rápido aqui, né? Vou colocar mais dez. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez. Se você não sabia contar, acabou de aprender. E deixa eu matar esse zombie pigma aqui, ó. Toma! Toma! Ah, ficou... Olha só! Acabei dropando ali uma espada de ouro. Que é... Nossa, já tá quebrando. Tudo bem. Vamos testar agora, pessoal, o... Deixa eu tirar essa... Essa inchada ali, essa picareta da minha mão, né? Porque eu não tô usando ela agora. Vamos testar, ver se o impulso tá bom. Tá bom. Só pra testar o impulso, pessoal. Aí, ó. Beleza. A partir daqui, ó. Ah, garoto, tá bom. Dez em dez vai ficar perfeito, pessoal. Que eu também... Opa, quase que eu fui afetado aqui em cima quando eu saí do carrinho. Esse impulso aí tá perfeito, pessoal. Porque senão vai ficar... É... Vou gastar muito trilho elétrico, né? E eu não quero isso. Então agora, pessoal, se eu conseguir, eu vou tentar acelerar o vídeo. Se não, eu vou fazer um corte. Se der pra acelerar, eu acelero. Se não, eu faço um corte, tá? Vou colocar aqui e a gente já volta. Beleza, pessoal. Eu já coloquei aqui o trilho, mas não deu pra chegar até lá o final, né? Até o final do nosso túnel do Nether, né, pessoal? Então eu vou ter que fazer mais trilho. E pra isso, eu vou ter que voltar lá na nossa casa e pegar o restante de barras de ferro que eu tenho lá pra fazer o trilho comum. O trilho elétrico deu certinho. Vamos fazer um teste aqui rapidão? Vamos lá. Vamos ver se deu certo. Pronto, ó. Eu só tenho que dar aquele impulso inicial. Olha só que bacana. Agora ele vai automático, pessoal. Agora ele vai automático, ó. Ele ficaria mais rápido se eu reduzisse aqui a distância dos trilhos elétricos, né? Ele acabaria ficando mais rápido. Aí eu coloquei essa barreira aqui no final pro carrinho parar, ó. Tá vendo? Beleza, ó. Tem até um zombie pigma aqui esperando pra ser morto. Toma. Gostou? Gostou? Não gostou não, né? Ih, caraca. O item dele foi lá pro... Foi lá pro outro lado. Beleza. Deixa eu já pegar o carrinho aqui, ó. Aqui a mesma coisa, pessoal. Coloca o carrinho, dá um impulso inicial. E aí quando ele chegar no trilho elétrico, ele mesmo se ativa. Olha só. Agora ele vai sozinho. Mas não deu pra fazer tudo, pessoal. Vou ter que ir lá em casa pegar... É... Mais barra de ferro pra gente terminar os trilhos aqui, tá? Então eu vou fazer um corte. Vou lá em casa, pego as barras de ferro e volto aqui. A gente faz os trilhos juntos e coloca o restante, tá? Então, aguenta aí, menino. Beleza, pessoal. Eu já fui lá em casa e já peguei as barras de ferro que eu tinha lá. Não tinha muito, mas somou com as que tinha sobrado aqui, né? Que tava aqui no baú e eu não vi, né? Eu esqueci que tinha algumas aqui no baú. E deu 64. E, pessoal, se vocês repararem ali, o meu nível... Abaixou. Por que que o meu nível abaixou? Porque eu acabei morrendo, pessoal. Acabei morrendo. Tinha um monte de... Não sei porquê, mas tinha um monte de Zome Pigman aqui na minha base do Nether. Né? Tinha um monte aqui. E aí eu fui inventar de tretar com eles, né? Fui inventar de tretar com eles e eles me mataram. Olha só que legal. Vamos lá, sem enrolar. Vamos fazer mais trilhos aqui, né? Ô, rapaz, você tá fazendo errado de novo, rapaz. Deixa aqui, divide em dois. Eita, nós. Era pra dividir em dois. Calma aí, divide em dois. Beleza. Agora vai uma bandinha pra cada lado, né? Beleza. Talvez agora a gente não precise usar toda a nossa barra de ferro, né? Senão eu vou ficar sem nada. Eu vou ficar sem nada. Olha só. 64, né? Ih, rapaz. Mas acho que eu vou precisar sim usar tudo, pessoal. Ixi, não vai dar. Vou fazer logo tudo, né? Vai que fica faltando. Pronto. Agora nós temos... Deixa eu ver o que eu vou tirar. Eu não vou tirar o machado porque eu não vou precisar do machado agora. Agora nós temos aí 64 trilhos comuns, né? E mais os nossos trilhos elétricos, né? Bora lá agora terminar de colocar. Pessoal, infelizmente, né? O trilho que eu fiz ainda não foi o suficiente. Por quê? Porque eu quero chegar até lá no final, né? Onde a gente tem aquele portal que leva pra aquela vila dos villages lá que a gente tem que batizar ela com um nome. Na verdade, já tem um nome pra ela. Eu tenho que ir lá só colocar o nome dela mesmo, que vai ser Vila Esmeralda. Só que a gente faz isso em outro episódio, né? E aí que não deu. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar mais ferro, pessoal. E por sorte, né? Eu já coloquei aqui também o trilho pra ir pra nossa base do deserto. E lá no deserto, pessoal, tem uma caverna lá. Tem uma mina perto da nossa casa. Que tem muito ferro lá. Então a gente vai lá procurar ferro. Obviamente, eu vou ter que fazer um corte nessa parte enquanto eu acho ferro. Porque senão vai levar muito tempo aqui no vídeo, né? Porque eu vou procurar ferro. Eu vou lá porque é mais fácil, né? Mais fácil do que eu ficar voltando lá em casa, tentando achar naquela minha mina lá do jeito que eu mostrei pra vocês. É fácil de achar daquele jeito? É. Porém, aqui no deserto, nessas minas abandonadas, é muito mais fácil. Então, calma aí. Vamos lá. Partiu para o deserto, né? Partiu para o deserto. Beleza. Chegamos aqui no deserto. Acho que já até está a noite, né? Deixa eu dormir. Vai ficar melhor de a gente ir procurar. Inclusive, eu tenho que dar uma olhada o que tem aqui nessas... Nesses baús aqui do deserto, né? Tem pedra, tem cacto, tem livro, tem argila, pólvora. E olha só, tem um monte de carvão abandonado aqui que eu nem estou usando, cara. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu deixar nossas barras de ferro também, porque se eu morrer não vai ser legal, né? Tá. Tá, eu acho que está bom assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui aonde fica a nossa mina, né? Está bem aqui atrás de casa, pessoal. Não tem segredo. Espera aí, deixa eu tomar cuidado para não cair. Olha só, está bem aqui, ó. Aqui é uma entrada de uma caverna, de uma mina abandonada, pessoal. Tem muito ferro por aqui. E eu vou encontrá-lo. Então, eu vou fazer um corte nessa parte, porque vai demorar bastante, tá, pessoal? Então, eu vou ter que fazer um corte mesmo. Vou ser obrigado a fazer um corte. Beleza, pessoal. Eu já voltei aqui para casa. Já coletei lá bastante ferro. Eu acho que agora vai ser o suficiente, ó. Tem um pack de 64 e tem mais 15 aqui. Eu só parei a nossa exploração lá para achar ferro, porque já tinha enchido aqui o meu inventário, né? Eu já estava com o inventário cheio. E aí, não ia dar para continuar a nossa exploração lá achando ferro. Agora, eu vou deixar isso aqui cozinhando, né? E olha só o tanto de carvão que eu achei. O tanto de carvão que eu achei aqui, pessoal. Usando aquela picareta que estava com o Fortuna 3, né? Ele basicamente dobra a quantidade de carvão que você acha. Olha só o tanto que eu achei, ó. Agora, carvão não é mais um problema para a gente, pessoal. Deixa eu guardar aqui esse carvão todo, né? Já tem bastante tocha ali. E deixa eu ver o que mais. Pedras. Onde estão as pedras? Onde eu guardei as pedras aqui? Tinha um baú só de pedras aqui. Acho que é esse aqui, na verdade, né? Deixa eu colocar toda essa pedra aqui, que eu não vou usar agora, né? Bloco do Nether, não. Terra, não. Isso aqui vai. Fica aí. O que tem mais de inútil aí? Deixa eu ver o que tem mais. Ah, tem terra aqui, ó. Jogar essa terra fora. Beleza. Deixa eu ver. Pepita de ouro. Carne de zumbi. Espada de zumbi. Beleza. Deixa eu jogar essas coisas fora aqui, pessoal. E aí eu vou fazer um corte até a gente ter... Ih, tá ficando tudo aqui na frente. Nossa, ficou tudo aqui na frente. Pronto. Jogar tudo fora, pessoal. Não vou usar isso aí agora. E terra a gente consegue em qualquer lugar, né? Só pra liberar aqui meu inventário. Eu poderia ter guardado essa terra, mas tudo bem. Não, tocha, não. Pronto. Será que ele joga o pack inteiro? Não, não joga, não. Prontinho. Agora eu vou aguardar, pessoal, aquele ferro cozinhar. Pra gente fazer mais trilho e a gente voltar lá e terminar o nosso trem no Nether, né? Então, vou fazer mais um corte aí. Beleza, pessoal. Já cozinhou lá o nosso ferro. Levou um bom tempão. Fiquei lá o maior tempo esperando, mas tudo bem, né? A gente já conseguiu. Vamos lá fazer mais trilhos aqui pra gente terminar esse projeto aqui do metrô no submundo. O metrô... O metrô não. O trem no submundo, né? O trem no Nether. Vamos lá. Já vou fazer um montão aqui já. Vou usar todo esse ferro que eu peguei pra fazer o máximo de trilho que eu consegui. Tá. Tá. Beleza. Agora eu espero que dê, né? Eu espero que essa quantidade aí seja o suficiente. Deixa eu já colocar o carrinho aqui na minha mão. Pera aí. Eu tô com trilho elétrico, tocha de redstone. Tá. Eu acho que isso aí... Não. A tocha de redstone talvez não seja o suficiente. Então, eu vou fazer mais um pouco de tocha de redstone aqui. Pera aí. Vai dar 25? Tá bom. Beleza. Tô com uns blocos de terra aqui. Tudo bem. Pode ser esse aí. Vou pegar uns bloquinhos aqui de pedra, né? Não sei se eu vou precisar, mas eu vou pegar, né? Bora lá, pessoal. Vamos terminar isso aqui. Que esse vídeo aqui, ó. Por isso que eu uso vídeo de Minecraft e demora pra sair, pessoal. Porque é trabalhoso fazer todos os projetos aqui que eu tenho na série, né? Os projetos da série dão trabalho pra fazer. Por exemplo, agora eu tive que parar pra ir coletar ferro porque o meu ferro tinha acabado, né? Então eu tive que coletar mais. E só esse tempo de coleta deu mais de 30 minutos. E mais não sei quantos minutos aqui que eu tava gravando já. Então só esse vídeo aqui já vai dar aí o tempo de o quê? Mais de uma hora e meia, mais ou menos. Só pra fazer o trilho no Nether. Então por isso que os episódios de O Aventureiro acabam demorando, né? E aí, beleza. Pegar o carrinho de volta. E aqui eu não vou colocar porque a gente vai começar a subir. Bom, novamente, ou eu vou fazer um corte ou eu vou acelerar o vídeo, pessoal. Se der pra acelerar, eu acelero, tá? Senão eu vou ter que fazer um corte, tudo bem? Então vou começar a subir essa escada toda aqui, menino. Bom, pessoal, já terminei aqui de colocar o trilho até aqui. E acabou que até sobrou trilho, né? Não precisava ter gastado toda a barra de ferro. Mas como a gente tava com falta toda hora, eu resolvi logo usar tudo o nosso ferro lá. Depois eu coleto mais pra gente fazer mais coisas com ferro, né? Até porque a minha picareta já tá quase quebrando aqui. Vou precisar de mais ferro, né? E vamos agora testar todo esse projeto desse metrô, desse trem aqui dentro do Nether, menino. Agora a gente vai conseguir circular aqui dentro do Nether mais fácil. Esse portal aqui, pessoal, leva lá pra aquele local que tem aquela vila dos villages que depois a gente vai lá dar o nome pra ela de Vila Esmeralda, né? Como eles têm muita esmeralda, eles querem muita troca de esmeralda, vamos batizá-la de Vila Esmeralda, né? Aqui embaixo é o nosso spawn de Blaze, né? Pra gente ficar coletando lá a varinha de Blaze. A vara incandescente, né? E vamos lá testar isso aqui, ó. Vamos ver. Ah, garota, agora eu nem preciso colocar pra frente, ó. Nem preciso colocar pra frente, ó. Dá pra ir de boa. Olha só que legal. Muito legal, né? Teve umas partes aqui... Eita, nós! Teve umas partes ali que eu tive que fazer umas gambiarras ali porque o trilho não tava indo certinho, né? Eu tive que fazer algumas gambiarras, mas deu certinho. Aqui a gente vai pro deserto, né? É só colocar o trilho aqui e ir pro deserto. E aqui a gente vai para casa, né? Que é pra onde a gente tá indo agora. Tem essas paradas assim no meio do caminho. É... Porque tem outros portais, né? Esse portal aqui eu tô pensando em fechar ele porque ele só leva... É um pouquinho mais distante da minha casa, né? Nada demais. Olha só, tem um... Um zombie pigma aqui, ó. E eu tô bravo com eles. Eu tô bravo com os zombie pigmas. Porque eles me mataram e fizeram o meu nível diminuir. Aí eu fiquei bravo com eles. Vamos lá. Voltar pra casa testando os trilhos aqui, ó. Tá tudo certinho, ó. Agora eu não preciso ficar correndo aqui por dentro desses corredores aqui no Nether, né? Bem legal aí o nosso projeto aqui, o nosso metrô no submundo, né? Nosso metrô aqui no submundo do Nether. Beleza, chegamos em casa, ó. Bem mais rápido. Se fosse andando ou correndo aqui, nossa, ia levar uma eternidade. Depois também, pessoal, me lembrei aqui que eu vou ter que colocar também esse trilho elétrico lá na nossa ponte, né? Lá na nossa ponte também. Mas eu vou fazer isso aí em outro vídeo, né? Eu acho que eu vou fazer em outro vídeo. Deixa eu ver se dá pra fazer nesse aqui. Eu tenho 12 aqui. Vamos tentar fazer nesse aqui. Vamos ver se dá, né? Deixa eu ver. Tem redstone ali. Deixa eu dividir. Ih, não vai dar. Ah, não. Vai dar sim. Aqui. Aqui. Beleza. Tá. Tem tocha de redstone. Vamos tentar ver se a gente consegue colocar nesse vídeo aqui ainda o trilho elétrico lá na nossa ponte, né? Aquela ponte que leva pra casa. Aquela ponte colorida, né? Que vocês já conhecem. Aqui seria já interessante ele começar daqui, né? A gente tem muito trilho, né? Sobrou bastante trilho. Eu acho que eu vou fazer a partir daqui mesmo. Só essa curva aqui que não vai dar. Então, eu vou ter que prolongar aqui esse bloco. Eita, garoto. Vou ter que colocar um bloco aqui. Pera aí. Vai ficar faltando um bloco aqui. Beleza. Esse aqui some. Vou ter que quebrar toda essa escada aqui agora, né? Eu tive tanto trabalho pra colocar essa escada aqui. Eu vou ter que quebrar agora. Tudo bem. A gente vai usar a escada em outros momentos aí. Então, a gente já fica com a escada guardada, né? Pera lá. Essa parte aqui eu não vou cortar, não. Essa parte aqui é um pouco mais rápida. Eita, nós. Fiquei sem picareta bem agora. Vixe, nossa. Agora ficou complicado. Será que o machado pelo menos adianta um pouco? Não, não adianta. Só vai gastar o machado. Eita, nós, pessoal. Pera aí. Já sei. Já sei. Sem pânico. Vamos voltar aqui pro Nether. Rapidinho. Eu acho que tem uma picareta de diamante lá no nosso baú do fim. Eu acho que eu deixei uma picareta de diamante lá. Ah, tá bem aqui, ó. Não seria o correto, né? Não seria o correto usar ela sem encantar, né? Mas o ideal seria encantar ela. Mas como a gente tá com um pouco de pressa aqui só pra terminar o vídeo, pra ele não ficar muito longo também, porque eu estou gravando isso aqui na hora do almoço, eu estou morrendo de fome, então eu quero terminar logo. Vamos lá. Deixa eu já começar a colocar o trilho aqui. A gente já vai adiantando o processo, né? O trilho vai começar aqui e aqui eu vou colocar um ativador. Deixa eu ver se dá. Beleza. Deu certinho. Agora. Ih, ele não vai fazer a curva. Vai precisar de dois aqui, ó. Vai precisar de dois de distância pra ele fazer a curva. Caraca, e agora? Como é que eu vou fazer? Deixa eu quebrar o elétrico. Peraí. Vou ter que solucionar esse problema aqui. Ele vai precisar de dois de... Ah, já sei. Peraí. A gente quebra aqui desse lado. Beleza. Aqui ele vai ter dois de distância. Vai dar pra subir de boassa, né? Deixa eu já até colocar aqui, ó. Beleza. Agora deu certo, pessoal. Já tem três ali. E aqui vou colocar pra descer. Não. Aqui fica muito próximo de colocar o elétrico, né? Vou colocar o elétrico bem aqui. Senão, se eu colocar o elétrico muito próximo aqui, na hora que eu já subir no carrinho, ele já sai correndo, né? Na hora que eu colocar o carrinho aqui, ele já sai correndo. Beleza. Vamos começar a contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. O próximo é elétrico e vai uma redstone aqui. Eu coloquei redstone lá de baixo, eu nem vi. Deixa eu ver. Não, pessoal. Tava sem redstone, ó. Deixa eu colocar redstone lá. Belezinha. Vamos lá. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, tá no seis, tá? Sete, oito, nove, dez. Então, aqui vai um elétrico. Deixa eu já colocar redstone. E agora, deixa eu detonar aqui, lá pra cima essas escadas. Que aí, a gente já vai calculando e colocando, né? A gente já tem bastante carvão, então eu nem vou pegar esse aí. Vou deixar ele aí. Até porque eu nem estou com a... Com a... Picareta da fortuna, né? E aqui vai precisar de dois pra ele fazer a curva. Beleza. Já tá no esquema ali. Agora é só a gente vir preenchendo, né? Beleza. Já tá com a redstone. Agora vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. O próximo é elétrico. E uma tocha de redstone. Vamos lá de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, ixi. Quatro. Quatro acho que era esse aqui, né? Cinco. Seria esse aqui do meio. Esse aqui, cinco. Seis. Seis, sete, oito, nove, dez. Esse aqui. Então, esse aqui sai. Beleza. Vamos colocar aqui o elétrico e colocar uma redstone aqui. Se é que dá pra colocar, né? Eita, não. Não vai dar pra colocar esse redstone aqui. Nossa. Complicou tudo. Complicou tudo. Eita, pessoal. E agora? Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou solucionar esse problema? Ah, já sei como é que eu vou solucionar esse problema aqui, ó. Como a gente não vai gastar? Deixa eu ver. Não dá pra fazer. Vou ter que descer. Ixi. Nossa. Vou ter que voltar lá de novo. Vou ter que voltar lá no nether, pessoal. Pra mim fazer blocos de redstone. Assim a gente coloca o bloco por baixo do trilho, né? Beleza. Vamos lá. De novo. Muita calma. Esse vídeo aqui provavelmente vai ficar um pouco longo. Mas tudo bem, né? Faz parte. Vamos lá. Deixa eu pegar as redstones que eu já deixei aqui. Vou fazer bastante bloco de redstone. Aqui. Aqui vai dar sete blocos. Mas eu tenho a impressão que eu vou precisar de muito mais do que isso. Calma aí. Fiz errado. 14 blocos de redstone e... 21 blocos de redstone. Acho que já é o suficiente, né? Calma aí. Eu só vou usar esse aqui só pra finalizar com ele, ó. Beleza. Só pra usar esse pack aqui, ó. Aí tem esse outro sobrando. Beleza. 23 blocos de redstone. Eu acho que é mais que suficiente. Acho que é mais do que suficiente pra gente chegar em casa, né? Bora lá voltar de novo, menino. Porque esse vídeo aqui tá doideira. Mas a gente tá colocando os trilhos elétricos aí. Pra ficar mais fácil da gente se locomover, né? Tá. Eu vou... Acho que eu já vou de carrinho. Já vou testar o carrinho aqui. Ver se tá tudo funcionando, né? Vamos lá. Vamos dar o impulso inicial. Quando ele pegar no elétrico... Eita, nós! Nossa! O elétrico nem vai ser suficiente aqui pra ele conseguir subir, pessoal. Na subida vai precisar de mais. Vixe! Vai precisar de mais, pessoal. Vou ter que colocar com o espaço menor entre eles, ó. Ainda bem que eu testei. Pera aí. Vai ter um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que eu vou colocar aqui no quinto, ó. Beleza. Aí vem um, dois aqui, né? Três, quatro, cinco. E aí vem o próximo elétrico, né? Vamos ver se vai dar certo de cinco em cinco. Nossa! De cinco em cinco vai gastar muito, né? Mas vamos ver. Nossa! Ele só chega até o quarto, pessoal. Vixe! Eu vou gastar muito trilho elétrico. Meu Deus! Pera aí, pessoal. Vou ter que fazer um corte. Não tem jeito. Já que eu comecei, eu vou finalizar nesse vídeo. Eu vou fazer um corte e trocar os trilhos aqui e colocar os elétricos no lugar, né? Beleza, pessoal. Eu já coloquei aqui os trilhos elétricos aqui pra levar essa ponte aqui, esse trilho até em casa. Não ficou muito bom, mas... Também isso aqui não vai aparecer muito no vídeo. Isso aqui é mais pra offline mesmo. Quando eu venho aqui no Nether fazer alguma aventura e ter que voltar pra casa, né? É mais pra isso. Não ficou muito bom. Eu preciso de mais trilhos elétricos pra que isso aqui funcione direito, ó. Ele não pega um impulso muito bom, ó. Olha só. O impulso vai e volta. Então eu tenho que encher de trilho elétrico aqui na subida, né? Na subida eu preciso de muito trilho elétrico. Senão ele não pega a velocidade, ó. É, tipo, ele fica lento. Ó, mas quando ele chega na reta... Quando ele chega na reta fica legal, ó. Olha só. Na reta fica bom. Tanto que eu até não coloquei trilho elétrico aqui no meio, ó. Eu coloquei só mais à frente ali, ó. Olha, fica numa velocidade boa. Aqui ele acelera de novo. Beleza. Só que aqui, ó. Eu até tentei colocar ali, ó. Vocês viram ali o... O bloquinho. Peraí, não, não, não. Vocês viram o bloquinho lá de redstone, né? E o trilho elétrico eu tentei colocar, mas nessa curva aqui tá muito ruim. Depois, então, eu tenho que mudar essa curva aí pra ele ficar melhor. Agora a descida não precisa mais, né? A descida não precisa mais. Coloquei um ativador ali pra ficar mais rápido. Beleza. Olha só. Ficou bem legal, né? Chegamos em casa. E, bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e compartilha com os seus amigos para eles conhecerem e se inscreverem aqui no canal. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!